Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo joinha? Muito bem-vindos todos vocês que estão aqui, bem-vindos os que estão em casa nos acompanhando. E a gente está aqui para mais um evangelho nesta casa bendita, como tem ocorrido também nas outras casas ao longo da semana. Começa no domingo, lá no caminho, hoje aqui, amanhã no Kardec, quinta-feira tem no Guerra, tem no Maria de Nazaré e assim por diante. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o tema de domingo da rádio, a força mental e a Ana Laura está aqui hoje para trazer para a gente um pouco das suas reflexões em torno desse tema. Então, para que a gente possa se preparar para esta preleção e também para os passos que acontecerão logo após, convido a todos para uma prece. para que a gente possa elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, com os benfeitores e mentores desta casa, agradecendo sempre pela companhia de todos e pela oportunidade bendita desse trabalho. Agradecer pelas sugestões e orientações que virão ao longo da pré-eleção da Ana Laura, desejando que ela seja incluída, além daquilo que já estudou e que já elaborou para compartilhar conosco esta noite. Nossa gratidão a toda a espiritualidade que aqui conosco se encontra, nossa gratidão por este momento e assim, envolvidos na tua luz e na tua paz. Nós pedimos a Jesus e a Deus, nosso Pai, permissão e licença para iniciarmos o evangelho desta noite. Que assim seja. Boa noite. Hoje o tema é força mental e é sempre uma alegria estar nessa casa de novo. Hoje eu comecei há 23 anos atrás, já faz um tempinho e também gostaria de dar boa noite a quem está em casa e ainda nós estamos transmitindo, então a gente tem que dividir aqui um pouquinho a atenção. Bom, o tema de hoje é a força mental. Primeiro eu queria, vocês já sabem que eu faço sempre assim, né? De ficar pensando nas palavras, né? Então a gente vai pensar, começar pensando em mente. Segundo o nosso dicionário, mente é a parte incorpórea, inteligente ou sensível do ser humano. É o dicionário que diz. A parte incorpórea, que não está no corpo físico, né? É isso que diz o dicionário. que não está no corpo. É a parte inteligente e a parte sensível do ser humano. Os materialistas acreditam que mente é o conjunto de funcionamento do cérebro, né? Porque para materialista só existe o que é corpóreo. Então para eles, para quem acredita só nisso, na parte mecânica da coisa, mente seria o funcionamento mesmo do cérebro. Mas eles não conseguem explicar muito bem como é que isso acontece. Como é que as coisas se codificam? Onde nasce um pensamento? Centros de memória? Ok. Processamento, todo o nosso, o comando para o nosso corpo? Ok. Tem um lugar no cérebro para isso. Uma parte do cérebro que relaciona com as emoções tem também, hipocampo. Mas o pensamento, onde é que, que parte do cérebro que ele se originaria? Para a doutrina espírita, será que mente e espírito são a mesma coisa? É uma pergunta. Será? Será que para nós a gente pode dizer que mente é o espírito e espírito é a mente? Mais ou menos. A doutrina espírita diz que a mente é um atributo do espírito. Porque realmente o pensamento se origina no espírito. Por isso que os materialistas não conseguem encontrar onde é que está o centro do pensamento, onde é que nasce um pensamento no nosso cérebro. Porque não é aqui, no cérebro físico. É a parte incorpórea, realmente. Mas é a parte incorpórea que significa que está no espírito. Na alma. Que o corpo abriga. Mas o espírito é mais que a mente. A mente é um dos atributos. O espírito realmente é um ser. Ele é um ser individualizado. A mente é o processo. O espírito é a essência. Então existe uma diferença entre espírito e mente. Embora a mente ou os processos mentais sejam realmente do espírito. Tem uma definição recente que diz assim, A mente é o fluxo de experiências subjetivas constituídas de sensações, emoções e pensamentos. O conjunto de experiências subjetivas. O conjunto de experiências subjetivas. Isso significa que é de cada um. Uma mente não é igual a outra. Esse conjunto de experiências não será igual entre dois seres. Cada um tem o seu próprio conjunto dessas experiências e elas estão relacionadas às nossas sensações, aos nossos sentimentos, às nossas emoções e aos nossos pensamentos. Então concluímos que a mente é uma propriedade do espírito. E concluímos que o espírito é o ser, é a essência e a mente é um processo. A mente não tem uma existência. Ela acontece porque ela vai processando tudo o que a gente experimenta. Tudo o que a gente vive. De acordo com as nossas experiências passadas. Então esta mesma preleção aqui. Para cada um vai ser percebida de um jeito. Porque tem a ver com aquilo que a gente já traz. Tem a ver com a carga espiritual de cada um. Com as experiências que já viveram. Se no final dessa preleção a gente perguntar, né? O que foi que a Ana Laura falou? Cada um vai falar uma coisa. Porque vai fazer sentido. Vou falar bastante coisa, mas para cada um, às vezes é uma coisa que vai fazer sentido. É aquilo que vai ficar. E o outro vai falar, nossa, eu nem ouvi isso. Porque nós percebemos o mundo de acordo com aquilo que faz sentido para cada um de nós. Eu tenho algumas experiências que são muito interessantes da neurociência. Tem uma que eu gosto muito de falar. Que é o jogo de basquete. Quando dão uma tarefa, né? Para a gente prestar atenção, quantos pontos o time vermelho faz. E aí a gente fica lá tentando contar. E se a gente enxerga tudo. Aí depois eles perguntam assim, vocês viram o gorila passar no meio do jogo? Aí volta a fita, volta o tape. E no meio do jogo passa alguém vestido de gorila. E a gente não enxerga. Ninguém enxerga. Porque a gente está contando, está focado, contando as cestas do time vermelho. Assim é a mente. Faz sentido. Já que a gente tem uma tarefa, parece que a gente não consegue perceber o resto. Por isso que para cada um, o que eu falar pode ser fragmentos diferentes de um conjunto. E para mim também, né? Às vezes o que eu percebi de tudo que eu falei pode ser diferente do que vocês ouviram. Ou até eu posso ter preparado uma coisa achando que vocês iam entender alguma coisa e não foi essa a mensagem que chegou. Porque essa é a função da nossa mente. Pegar todas as experiências e processar de acordo com os sentimentos, com os pensamentos que a gente já tem. Já traz. Já são nossos. André Luiz diz assim, a mente é um núcleo de forças inteligentes. Fonte de uma força desconhecida. A energia mental. André Luiz diz que nossa mente tem uma energia, uma força que a gente não conhece. É desconhecida de nós próprios. Pensou a gente ter uma força que a gente não conhece? Não é maravilhoso isso? A gente saber e aprender a conhecer e aprender a trabalhar com essa força que está, que é nosso patrimônio? E ele continua. Através dessa energia mental, exteriorizamos o que somos e agimos uns sobre os outros pelos fios invisíveis do pensamento. Esse é um trecho extraído do livro Nos Domínios da Mediunidade. São dois parágrafos. O primeiro e o segundo da evolução em dois livros. Através da nossa mente, nós exercemos uma influência sobre outras mentes. Através dessa força que nós desconhecemos. Da mesma maneira que somos influenciados pelas outras mentes. A gente acha que a gente só é influenciado pelos espíritos, né? A gente acha assim, ah, influência espiritual é quando um espírito desencarnado se aproxima e fica falando. Não, não é só pelos espíritos desencarnados. Nós influenciamos e somos influenciados. Espíritos, não importa se estão desencarnados ou encarnados. Porque há os fios invisíveis do pensamento. Cada vez que o nosso processo mental acontece, nós emitimos onda, força. Força é uma grandeza, né? É uma energia, é uma grandeza física. Não é sobrenatural. É uma grandeza física. Da nossa mente. A nossa mente é uma usina de ondas que atinge todo mundo. Encarnados ou desencarnados. E nós também somos atingidos. É aquela história, né? De estar junto da pessoa e falar assim, vai falar a mesma coisa. Quando as pessoas estão bem sintonizadas, bastante sintonizadas, parece que você já adivinha o que o outro vai falar. Não é que a gente adivinha. Não tem ninguém que não adivinha. Existe adivinhação. Mas existe realmente essa comunicação de pensamentos. Porque há uma afinidade de ideais, uma afinidade de propósito. Então isso acontece. Isso não é nada mágico. Isso não é sobrenatural. Pensar é, portanto, manifestar a nossa alma. Aquilo que está dentro de nós. E assim que nós conhecemos quem nós somos. Mediante os nossos pensamentos. O que a gente quer, porque nós somos, na verdade, grandes desconhecidos de nós mesmos. E quando a gente para para pensar, que tipo de pensamento fica lá reverberando na nossa cabeça? Porque nós temos, eu não vou lembrar o número agora exato. Eu já vi isso, mas eu esqueci. São muitos pensamentos por minuto. São muitos pensamentos. Tanto que a grande dificuldade, se eu falar assim, vamos fazer meditação. Vocês vão falar assim, eu não consigo, porque eu não consigo parar de pensar. É o que a gente mais escuta quando a gente propõe que se faça meditação. Que se inicie, que conheça meditação. Ah, mas eu não consigo parar de pensar. Consegue mesmo, porque a gente não para de pensar. A meditação não é parar de pensar. A meditação é deixar que o pensamento aconteça e a gente não pensar pensar nele só. E aos poucos, tudo é aos poucos, mas nós somos um pouco imediatistas e a gente quer parar de pensar agora. Não, a gente não vai conseguir. Mas a gente não para de pensar mesmo. São muitos, muitos pensamentos. E muitos pensamentos são recorrentes. A gente já tem uma ideia, parece que aquela ideia não sai da cabeça. Quando a gente para para prestar atenção, quais são os tipos de pensamento que têm estado na minha cabeça? A gente vai conhecendo um pouco como é que está. Em que parte, em que etapa evolutiva nós estamos? Se são pensamentos ainda primitivos, pensamentos tão ligados aos instintos, nós já sabemos que estamos lá no começo. Se são pensamentos que evocam sensações o tempo todo, por exemplo, pensar só em comida, em comida, em comida, ou só em bebida, em bebida, nós estamos procurando as sensações, nós sabemos que evoluímos um pouquinho. Se são pensamentos mais ligados às outras pessoas, nossa, nós já estamos lá na frente, não estamos pensando só na gente. E não é linear. A gente não tem só um tipo de pensamento. A gente vai e volta. Nossa cabeça é um carrossel. Tem hora que a gente viaja, tem hora que a gente foca. Porque nós somos ainda espíritos em aprendizado. Então, quando André Luiz diz isto, pensar é, portanto, manifestar a nossa alma, significa que nós pensamos aquilo que nós somos intimamente, que a nossa essência carrega. E aí ele fala assim, onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda e qualquer associação, independência é recíproca influência. Por isso que nós influenciamos. Porque nós produzimos correntes mentais com a associação. Tanto que o nosso cérebro, ele funciona com imagens. Ele entende imagens. Essa é a linguagem do nosso cérebro. Isso a neurociência já fala também. E fala tanto a respeito disso, que ela diz assim, se a gente ficar pensando, tem estudos que falam, que são bem interessantes também. Se a gente ficar pensando num exercício físico, por exemplo, e a gente pensar no peso, como se a gente estivesse carregando um altélice. Pensar no peso, na sensação que a gente tem quando está reguando o peso. Tipo fazendo de conta mesmo, simulando bem na real ali. Para o nosso cérebro, é a mesma coisa. É tão real quanto pegar o peso e erguer. Para o cérebro. Porque é a imagem. Quanto mais rica for essa imagem, maior o efeito desse movimento, que a gente não está fazendo. Mas que a gente está mandando essa imagem para o nosso cérebro. Porque é assim que a gente funciona, com associações. Então, desse jeito que nós influenciamos as pessoas. E somos influenciados. Porque às vezes a pessoa fala uma palavra e aquilo eu associo com algo que eu já tenho, que eu já trouxe. Um conflito. e inicia uma corrente de pensamento. Porque é a associação. Então, a gente tem... É assim que nós vamos trocando as nossas impressões. Eu já disse isso, né? Mas está aqui que mente é um dínamo, gerador de energia. A gente não consegue muito bem catalogar essa energia, mas é uma energia poderosa. E o pensamento é força criadora. A física quântica também fala isso. Que a gente cria um mundo conforme aquilo que a gente está pensando. Então, vê o quanto o espiritismo, ele é à frente, né? Ele é visionário, né? E está falando de coisas que agora os cientistas estão começando a decifrar essa potência de graça que nós temos. que é a do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento, ele é essa força criadora. Mas, como toda energia, a energia simplesmente, ela existe. Para a gente ter um benefício com ela, a gente precisa dar uma direção. Porque a energia está em qualquer lugar. O pensamento é assim também. É necessário que a gente direcione. E essa direção, não importa se a gente... A gente tem que dizer se é daqui para lá ou se é de lá para cá. Não é assim? Quem trabalha com energia sabe disso. Você tem que dar o direcionamento. O pensamento é a mesma coisa. O pensamento, para ele ter essa corrente, para ele gerar essa onda, ele precisa dos valores. Ser positivo ou negativo. O que significa isso? Que ele vai influenciar de qualquer jeito. Então, pensamentos positivos gerarão ondas mentais criadoras, benéficas, equilibradoras. Pensamentos negativos vão gerar ondas mentais destruidoras, depressivas. Então, é... Não importa. Vai do mesmo jeito. Não tem como a gente brecar. Esse pensamento eu quero que vá e esse não. Não tem. A gente pensa e a gente direciona e ele vai. Por isso que é, o pensamento, ele fala do que está dentro de nós. Então, quanto mais... Bom, já chegou lá. Não vou falar disso agora. Pensamento é visto como uma extensão da nossa natureza íntima e a nossa própria individualidade em ação. Cada um tem um pensamento e um alcance. É a extensão da nossa natureza íntima. Como a gente já falou. E ondas pensamentos são como, o nome mesmo indica as energias que emanam da nossa mente. Agora, por exemplo. Tudo que eu estou falando, que não é da minha cabeça, tudo da doutrina espírita, está ecoando. Nem todo mundo vai estar na mesma sintonia. Não é? Mas está ecoando. Os espíritos também estão escutando. Os que estiverem nessa sintonia. É como o rádio. A gente tem que sintonizar para aquilo fazer sentido. Porque não, não vai. Então, depende da lei de afinidade. Tem coisas que a gente escuta que parece que a gente nem ouviu. A pessoa fala, você não ouviu a pessoa falar isso? Não. Mas entrou pelo ouvido. Por que eu não ouvi? Se eu estava no mesmo ambiente, a outra pessoa escutou e eu não escutei? No meu ouvido entrou. Mas eu não estava sintonizado nisso. Eu não prestei atenção. Então, a gente fala isso. Não prestei atenção naquela conversa. Eu não estava me interessando. Porque a gente não sintonizou. Mas o pensamento foi do mesmo jeito. Talvez, conscientemente, a gente não tenha sintonizado. Às vezes, se tem lá dentro de nós algo que faça afinidade, que tenha afinidade com isso, o nosso inconsciente sintonizou. E, de repente, a gente fala assim, nossa, nem sabia que eu sabia isso. Porque não estava no consciente. Mas estava no inconsciente. Mas existiu. Mas, se a gente falou que o pensamento depende do direcionamento, quem é que direciona o pensamento? A vontade. A vontade é o nosso, é o gerente da nossa mente. É a grande gerente. É uma gerente feminina. A vontade é uma gerente feminina da nossa mente. Não é? Porque é ela que direciona a nossa, nessa onda mental. Portanto, se a vontade é gerente, ela pode direcionar o pensamento. E a gente pode escolher o que a gente pensa. É isso que faz a meditação. Como tem. A gente vê um pensamento que não está de acordo e a gente deixa passar e escolhe o que a gente vai pensar. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não consigo. Eu não escolho pensamento. Vem um monte de ideia. Vem porque nós estamos deixando a gerente de fora. Porque a hora que a gente aciona a gerente, a gente pensa aquilo que a gente quer. Ninguém faz nada que não quer. Imagina pensar. Pensar é o nosso patrimônio. A gente pode sim escolher o que a gente pensa. E escolher que tipo de onda fundamental, a gente vai emanar para este universo. E a vontade é uma força ativa. Ela não é passiva. Nós direcionamos, nós escolhemos, nós treinamos a nossa vontade. Tanto que no livro dos espíritos tem uma questão que fala assim, mas o arrastamento, o mal, não é um arrastamento? E a resposta dos espíritos é a seguinte, há um arrastamento irresistível. Lembrei bem. A resposta é a seguinte, arrastamento sim, irresistível não. se não está resistindo ao mal, é porque falta vontade. Os espíritos são meio assertivos quando necessitam. Isso é um baita de um chacoalhão na gente. Então, não adianta a gente falar, eu sou assim, eu fui arrastada. Não. Você pode ter sido arrastada, mas é porque você não resistiu. E se você não resistiu, é porque você não quis. porque não acionou a gerente. É a vontade. Se faltar a vontade, sim, vai ser um arrastamento. Irresistível. Mas nós sempre podemos resistir às más inclinações, aos convites, enfim, resistir ao mal que se apresente na nossa existência. Então, eletricidade é uma energia dinâmica. O magnetismo é uma energia estática. O pensamento é uma energia eletromagnética. É uma energia. É uma força produzida na nossa mente. Eu vou voltar agora naquilo que eu queria falar e que eu não ia falar naquela hora. André Luiz fala assim, olha, à medida que o espírito avança evolutivamente, suas habilidades mentais se expandem. Ou seja, a mente, como seu atributo, se capacita de recursos maiores, tanto sobre o aspecto intelectual como sobre o aspecto moral. E se ele e ele se distancia da precisão da corporeidade. à medida que o espírito evolui, as habilidades mentais se ampliam. Vocês lembram de alguém assim, quando a gente fala isso? quem é que é a referência para a gente de uma habilidade mental acima da corporeidade? Jesus. É por essa força mental que a gente explica, entende? Não explica, não somos nós para explicar alguma coisa de Jesus, mas que a gente entende os milagres de Jesus. é por isso que Jesus andou sobre as águas? Jesus não andou sobre as águas porque ele fez um milagre. Isso é coisa de quem não entende ainda. Quando a gente ainda achava que a terra era plana e que elefantes seguravam a terra. Por quê? Porque não entendiam que ela era redonda, que existiam forças magnéticas no universo e gravidade e que mantinham a terra no lugar dela. Então, eu olho, eu estou enxergando tudo reto, para mim a terra é reta. Eu olho, eu não estou enxergando, eu não consigo andar sobre as águas, eu estou enxergando alguém andar sobre as águas? Ah, é milagre. Óbvio, é natural que você pensasse isso. Hoje, não, porque a gente entende o poder, a força mental. Isso que Jesus tinha, olha, à medida que o Espírito avança evolutivamente, Jesus é o Espírito mais perfeito que a gente conheceu, que nos foi oferecido a terra. Suas habilidades mentais se expandem, olha a expansão da habilidade mental de Jesus de conhecer o nosso íntimo, de olhar para nós e nós sermos completamente transparentes para ele. Conhecer muito mais do que a própria pessoa. Quando ele chega e ele pergunta para um cego, o que queres que eu te faça? Será que ele não sabia o que o cego queria? Claro que ele sabia. Porque é que ele faz essa pergunta para trazer a força mental do cego para a cura dele, para que ele participasse do processo. Porque Jesus já sabia o que era necessário. Quando Jesus cura o paralítico de Cafarnaum e chora depois, porque ele sabia que aquela cura não era benéfica para aquele espírito. Ele sabia que aquele espírito não estava pronto para ser curado. Que aquela doença, a paralisia, era para aquele espírito a salvação e não a cura. mas ele realiza e chora de tristeza porque ele sabe que o espírito estava lá caindo, se comprometendo de novo. Não tinha conseguido. Faltava ainda um pouco mais de maturidade para ele não voltar à velha vida. A mente como seu atributo de recursos maiores, tanto sobre o aspecto intelectual, intelectual sobre o aspecto moral. Jesus sabia de tudo. Com todas as leis, Jesus ensinava a Jesus médium de Deus. Por que ele é considerado médium de Deus? Estava alinhado com o pensamento do criador. Não porque foi criado privilegiado. Não porque fez a sua ele é o governador da terra na lei divina. Não existe indicação. Jesus não é o governador da terra porque ele foi indicado para ele conquistou através da expansão da sua consciência, através da evolução do seu espírito, através de trabalho, de direcionamento da sua vontade, do seu pensamento, dos seus sentimentos. Por isso que quando para a gente ter Jesus como nosso modelo é muito sério. É uma responsabilidade muito grande. Porque modelo para a humanidade é aquele que deve ser um ícone para todo mundo. É a gente chegar nesse controle mental de ter o corpo ferido e não sentir dor. Mas é possível, mas estou com uma dor no meu pé, no meu joelho, que semana passada travou, como é que eu faço com meu joelho? Está doendo e a gente se desespera com uma dor. Só que a gente tem o recurso para estar acima dessa dor. É a nossa mente, o nosso controle mental. A gente sabe que isso é possível. Quantas pessoas a gente conhece que trabalham esse controle mental e deitam naquela caminha de espinho assim, não sente aquela dor. Não é que o corpo fica fechado e a pessoa não sente o espinho. Aquilo para ela, ela suprime esse estímulo corporal. Ela está acima do corpo. Ela está trabalhando com a mente. E isso nos falta. Nós ainda entramos em inconformismo, em desespero, quando nós temos o nosso bem-estar ameaçado. Mas Jesus teve. Ou não. Será que Jesus não teve o bem-estar ameaçado? Todo momento. Quando não foi o bem-estar físico, foi a tranquilidade, porque em todo momento ele estava sendo testado. Jesus tinha aquela caminha de cutucar, assim, que eu estou falando, isso aqui. Jesus estava o tempo todo, o tempo todo ele estava sendo cutucado. e o controle, o controle mental dele, a certeza de que o espírito dele está acima do corpo. É isso que Jesus nos ensina quando ele anda sobre as águas, quando ele está todo ferido e não fala nenhuma palavra de ofensa. Não é que Jesus é santo e a gente não vai chegar lá nunca. ele tinha isso aqui, controle total da sua mente, ciência da sua força mental. E nós podemos ter também. Basta que a gente coloque a nossa vontade a serviço, em serviço. Basta que a gente lembre que nada que acontece aqui nesse planeta, enquanto nós estamos aqui nesse corpinho, é pra sempre. Muito pelo contrário. Tudo que acontece com esse corpinho nosso vai passar, porque isso é matéria. Só vai ficar o que a gente aprendeu, o que a gente conseguiu controlar, a força que a gente conseguiu treinar nesta vida. e terminando com Emmanuel, meu papelzinho que vai e volta, Emmanuel diz assim, no livro Roteiro, Emmanuel pelas mãos de Chico Xavier, por isso mesmo somos o que decidimos, possuímos o que desejamos e estamos onde preferimos e encontramos a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Tudo está de acordo conforme a nossa mente e o nosso espírito. Somos o que decidimos ser. está na nossa mão, nós não temos o livre arbítrio? O livre arbítrio não serve só para a gente decidir o que a gente vai fazer ou não. O livre arbítrio é muito maior. Somos o que nós decidimos ser. Possuímos aquilo que nós desejamos possuir. A gente só precisa aprender a desejar, mas nós possuímos o que nós desejamos. Estamos onde nós escolhemos e preferimos estar. Nós abrimos mão de estar em outros lugares para estar nesta vida exatamente onde nós estamos. E encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme nós imaginamos. O que será que a gente vai escolher? A vitória é possível. É uma possibilidade. E eu acho que é isso que os bons espíritos nos ajudam. E temos sempre ajuda. Só que a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente tem que mobilizar o nosso desejo da vitória nesta existência. E vitória para o espírito é saímos daqui desta vida melhores do que aqui chegamos. Que Jesus os abençoe. Nós vamos passar para os passes e antes eu vou fazer uma breve enquanto os passistas se organizam só para despedir o pessoal de casa. Muito obrigada pela atenção. nós vamos fazer uma breve prece agradecendo a Jesus por ser o governador deste planeta e por cuidar de cada um de nós. Que assim seja. Amém.